O mapa de Goiás está quase todo pintado de vermelho E quanto mais vermelho, mais Covid É a situação de grande parte do sudoeste do estado, onde está Rio Verde Também é o caso de Lusiânia, a maior cidade da região leste E observe que o quadradinho que corresponde ao Distrito Federal, vizinho de Lusiânia, também aparece bem escuro Da mesma cor de Goiânia e vários municípios da região metropolitana Inclusive a parecida O mapa é de um programa da Universidade Federal de Goiás Com base em dados oficiais dos órgãos de saúde Nós estamos literalmente numa terceira onda da doença A gente poderia chamar assim aqui no estado de Goiás Onde você está tendo agora o número de casos aproximado de 5 mil casos diários Até chegando a picos de 6, 7 mil casos aqui no estado de Goiás Então é um número muito maior do que aquele que vinha sendo observado ali por volta de julho de 2021, por exemplo A velocidade de propagação da Ômicron é impressionante Maior do que qualquer outra desde o começo da pandemia Nas últimas duas semanas o número de casos aumentou em mais de 440% As autoridades de saúde previam que o pico da doença aconteceria em meados do mês que vem, fevereiro E depois cairia rapidamente Mas não é isso que deve acontecer Não acredito que vá estabilizar ainda em fevereiro Acredito que vá O número de casos ainda continuará crescente no mês de fevereiro Com um pico, talvez chegando em março Em meados de março Aí um pico dessa variante E aí sim, quem sabe a gente possa estabilizar essa contaminação E até começar numa tendência de queda Cada pessoa doente pode contaminar outras três Mesmo assim, não há clima para fechar quase tudo Como foi no começo da pandemia A única saída é vacina para o maior número possível de pessoas Com as três doses Cada município tem que verificar a sua relação de vacinados Acho que o importante é a gente chegar a 70%, se não 80% nesses casos A Omicron, felizmente, não é tão mortal Nem leva tanta gente para o hospital Mas o número de contaminados é tão grande Que muita gente acaba internada Quase 90% das UTIs em Goiás já estão ocupadas 76% das UTIs para crianças também estão E a enfermaria pediátrica tem apenas 16 leitos E só um está vago nesta quinta-feira